A galeria do Sesc Palladium em BH recebe a exposição com obras inéditas da artista Nidja Negromont. Mais do que uma exposição, é uma volta aos tempos de criança, a antiga casa da mãe e da avó. Este é o ponto central da mostra Silo, palavra usada para identificar construções destinadas ao armazenamento e conservação de alimentos, mas que aqui representa a eternização de passagens importantes na vida da artista Nidja Negromont, peruana radicada no Brasil desde os dois anos de idade. Cada objeto teve a biografia levantada. No final, cada dado levantado passa a fazer parte de um casamento perfeito entre a história da peça com a própria história da artista. É uma tentativa de fossilizar a minha história a partir desses elementos. Eu sinto que o Silo, a exposição, essa instalação, ela é também um espaço de compartilhamento, né? Esses objetos, esses elementos que são importantes para mim, eu tenho certeza que são importantes também para o espectador, né? De alguma maneira, é possível que isso toque na vida do visitante. Então, sejam todos bem-vindos e boa viagem!